Música 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 Boas pessoal, sou Sir Casio e estamos aqui de volta Para mais um vídeo Desta série que é assim mesmo bonita Aqui com o Ant Minecraft Galaxy e pronto Ah aqui E agora meu Música Não estou nada Não estou É Ele fez aqui uma proteção Está aqui o truque Pronto Pessoal Nós estamos aqui de volta, nós não estamos lá Na nossa ilha onde tínhamos ficado no último episódio Porquê? Nós estamos aqui nesta ilha Que já tínhamos visitado aqui da Abelha Maia Que foi no terceiro episódio se não me engano E o pessoal tinha dito Houve um ou dois Rapazes, já não me lembro Que disseram Há um bloco de ouro nestas flores E eu Pronto, temos de ir lá Chegou o quarto episódio e nós não fomos Chegou o quinto episódio e também não fomos Mas agora fomos E está aqui o bloco de ouro Tanan Tanan É teu Pronto Já temos mais um bloco de ouro Só faltam dois blocos de ouro para acabar Esta série Estamos... What up? O que é que é aquilo? Ah já tínhamos visitado aquilo Yeah Um grande túnel parecia ao caralho Ah vamos Yeah Querem meter este VLOCO VLOCO? Não Tanan 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 Cuidado não caias neste bloco Não, não cai Olá Olá Eu é Eu é Filha da... Ai Jesus Que eu voei Tu... 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 Tu deves... Tu deves ter que knockback na... Na mão caralho Só não, não sabes como é que é muita pinheta What the fuck E Amel É que tavas muito alto, meu! E o pessoal tinha-me dito nos últimos dois episódios que tu tavas muito alto. Porquê que eu te tô a ver tão grande? Porque eu sou grande... Ah não, não estás... Pareces um palhaço, meu! Foduck! Com essa roupa! Pronto! Krusty! O que é? Olá! Oh que carago! Ando agora! Vamos lá voltar! Bem pessoal, eu vou só aqui fazer um cortocinho que é para não... Filha da... Bem pessoal! Estamos aqui outra vez! Estamos aqui assim bonito! Outra vez aqui nessa ilha bonita! Vou-me atirar lá para baixo! Não, não! Não atires! Então pronto! Eu tirei-te para lá! Queres ver? Quero! Uiiiiiii! Pronto! Já tô aqui em baixo também! Mas eu não fui para essa! Oh fogo! Ué! Bem! Já estou a ver o teu nome! Já vou para ali então! Agora já temos... Já nos faltam só dois bloquinhos bonitos! Quase! E temos muitos chests por aqui à volta! Portanto nós vamos ver agora todos os chests! Havia aí um chest que tinha... Pronto! Não me mates que tenho só três blocos carai! Três blocos! Três... Três coisinhas de vida! Ah não! Estão! Bem! Este foi o último bloco que vimos no último episódio! Que tinha aqui as coisas minekerts! 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 Pois é! Nós tínhamos visto isto! Tem grande cena ali em baixo! Como é que nós vamos para... Ah! Eu acho que já sei para onde é que nós vamos para aí! Eu acho que essa é a luta do boss final! Minekerts! Estás aí! Ainda não fomos àquele chest! Temos de fazer parkour! Pois é! Qual chest? Este aqui? Aquele chest que estão tipo numas flores que estão no meio da água! Qual? Espera aí! Anda para aqui! Anda para onde eu estou a ir! Aqui há chest que nem sequer ainda abrimos! Tem um vidro em cima do chest! Ainda não o abrimos! Este já vimos mano! Não vimos nada! Está aqui! Uma iron pickaxe! 32 de escadas! 32 de TNT! E umas iron boots! Como é que conseguiste ir para aí? Vim pelo água! Ah! Então! Pronto! Eu vou fazer então o parkour! Isto tem aqui umas escadas! Parece que não está a carregar o mapa! Mas não tem mesmo nadinhos! Parkour é aqui mano! Eu vou lá! É este aqui da glowstone né? Yeah! Mas acho que lá fomos mano! Não fomos nada mano! Fomos fomos! Parkour é por aqui olha! Por aqui! Ah! Não caí! Eu já lá fui mano! Não tem nada! Ah! Cai! Também caí! Já lá fui mano! Oh! Fogo! Fea! La não tinha nada assim! Oh meu! Eu não sou bom a parkour! Pronto! Coé coé! Cue coé! Olha aqui! Não! Não dá! Ya! Já tinha vindo aqui mano! Já tinha! Eu vou bater contigo! Porra! Cai! Ah! Ah! Tô aqui umas escadas! Anda cá! É tí ali uma entrada acho eu! Anda cá! Tô aqui! Ya! Anda cá! Olha aqui comigo, olha aqui Tens aqui umas escadas, olha aqui Pera ai, ah pois tem, bora lá Bora lá ver o que é que é isso Want o aventureiro? Casio não Eu é que sou Eu sou percureiro, ele é o aventureiro Adventureiro É Pera ai este chess deve ter gold Gold Olha tem maçãs em forma de M Olha que fixe De Mario Oi WTF Também pode ser de maricas Olha eu aqui no chat e parece que estou no gelo Olha a ver Não sabias, as cenas que tu metes agora por cima do gelo Faz o mesmo efeito Ah é? Não sabia o que dá não jogar Minecraft É o que dá só jogares LOL Ora nem mais Pega aqui em metade da cena Fica lá com o resto das maçãs Pronto E agora temos de ir Olha lá para cima mano Olha lá aquele boneco Aquela é o boss final Eu não sei como é que se chama Eu não sei se é o Bowser, não deve ser o Bowser Está ali uma glowstone lá em cima Não sei se já viste É pois está Tem um chess ali Tem um chess tem Então como é que nós vamos para ali para cima Se tu reparares aquele gelo que está ali ao meio da cena de neve É as escadas para ir para ali Já sei é por aqui mano É por aqui Temos de ir para aqui para baixo É por aí já sei Espera aí Pronto É por aqui Estão aqui estas escadas Estão aqui estas escadas All I myself Que eu disse All I myself All I myself Tipo olá misturado com myself Exatamente E agora como é que sobes Agora não sei Deus Por acaso Boa ideia Ninguém disse que não podíamos colocar blocos Exatamente Olha deve ter uma coisa escondida Não Não Okay All I myself Ok E agora vamos por aqui Fazer-me aqui as mescadinhas Este chess Este chess já vimos Ah Já vimos todos os chess mano É depois já vimos Olha a Lula a morrer Agora vamos subir aqui isto Anda Olá Vamos lá ver O que é que nos O que é que nos depara aqui A situação A aventura espera-te As aventuras As aventuras Vosca-se Maralhei-me A aventura espera por nós Uou Que awesome A aventura bonita Está fixe Espera 5 4 3 2 1 Olá Eia que fixe Ah Tá bem de bacana no meu sitio Tem boé Cenas ali em cima meu Que uma entrada mano Uou Ah, caí, fosca-se. Acá. Pera, 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 que eu não consigo. Está aqui uma entrada, deve ter uma entrada lá para dentro. Pera... Não, até WTF, isto é só assim. What? Não, são dois blocos de ouro ali, são os últimos dois blocos de ouro. A sério? Olha, não tem mais quatro blocos. What? WTF? Ah, e aqui era suposto nascer em Blaze, mano. E aí, se tu reparares lá em cima, tem simplesmente um monte de spawners. E aí, como é que subimos para ali agora? Mas eu acho que esses não são os blocos que nós temos a apanhar, mano. Pá, não sei. Estão com essas sensações. Vamos por aqui, olha, está aqui a cena, as escadas. Olha aqui, casa, e aqui onde eu estou? Olha onde é que eu estou? Olhou já aqui, em cima. Sim, mano, mas eu acho que esses blocos não são para apanhar, mano. E aqui tem NT, mano, olha aqui. E se eu já temos que arrebentar com isto, eu vou tentar arrebentar com isto, mano. Provavelmente temos de matar o boss assim, mano. Bem, então basicamente acho que a série vai acabar hoje. O boss vai morrer. Vai acabar hoje, ah? A série bonita de Minecraft Galaxy vai acabar. Olha, vou carregar neste botão. Carrega, carrega, carrega nos dois, nos dois. Anda, rápido. Pronto, também caí. Fogo, caí. Não consegui ver a explosão. Ei. Oh, fogo. Será que estes eram os blocos que nós tínhamos que apanhar, mano? Eu não sei. Não, mano, não eram, não eram. Morreram os blocos. Morreram. Destruíram-se. Ah, e ai, não tinha nada, tipo. Pronto, então não era para apanhá-los, mano. E não tem nada aqui. Mas é que não era para ter nada, mano. Tínhamos de destruir os blazes e conseguir carregar nos botões. Para conseguir matar o Bowser. Desta aventura. Era isso. Agora, olha lá. Ah, não me acertes. Agora os blocos devem estar aqui em cima, mano. Lembras-te? Já, já, já. Então bora por aí. Bora, bora ver o que é que tem aqui. Bolinhas. Se não tiver aqui o bloco, epá, provavelmente... Eram aqueles, mano. Ah, era. E pronto, a série vai ficar por aqui. Pronto. Vamos cá ver. Já acabamos com o Bowser. Vamos ver o que é que vamos encontrar aqui. É. É. Ainda não chegamos ao fim. Baza-me da minha pena. Ué, ué, ué. Não. Não. Não me faças morrer. Rolas. Ah, primeiro que tu. Não vais nada, que eu não deixo. Tu és um cheater, meu. Tu tens knockback e tens speed. Sabes como é, niga. Fogo. Ainda tenho tempo para investigar e tudo. Gosto na tua carinha. Camelo do caraças. E pá, temos que fazer a grande escada, meu. A sério? Já. Que é a volta. Ei. Está a grande escada, meu. Estou bem trabalhado isto. Está muito bem fixe. Está a escada ao topo. Está muito bem fixe. Está muito fixe. Está muito fixe o mapa mesmo. Pois está. Os criadores tiveram grande trabalho para fazer esta bosta. Grande trabalhão. Estou quase a chegar lá acima. Casio. Cheguei lá acima. Chegaste. Piquex of mountain breaking. Isto de picareta. Só tem uma picareta? Acho que sim. Não sei. Mas anda cá. É melhor para... Só tem uma picareta. Picareta. Efficiency 3. Efficiency 4. Unbreaking 3. Fortune 3. Eu acho que os blocos eram aqueles que nós tínhamos que apanhar, mano. Ah! Ah fogo. Uma pessoa queria... Ah fogo. Eu disse. Ah fogo. Não. Era melhor termos apanhado. Não. Ai jesus. Ai jesus. Pronto. Eu sou ouço. Oh que carasces. Agora temos que fazer spawn de dois blocos. A não ser que caja alguma coisa a mais. Morri. Ficaste com a picareta. Não. Mas eu morri a cair mano. A picareta está aí. Não te preocupes. Ela está aí. Bem pessoal. Faldão de dois blocos. Portanto, tínhamos 4 blocos aí Portanto, alguma coisa aconteceu As contas deles foram mal feitas, já estão, caraças Como é que é isto? Iam sobrar 2 blocos? Eu acho que eram esses blocos que nós tínhamos que apanhar Porque estão sendo assim, pronto, acabámos Pronto Viva, peraí, eu estou para o cenário Mas será que explorámos todos os mundos? Devemos ter explorado Uma pergunta que fica por acabar A pergunta é que fica por acabar Exatamente Faz todo o sentido Faz todo o sentido São gozes, estão Faz todo o sentido Pronto, peço desculpa Acho bem Ah, estão-me a disparar os dispensers E não só os dispensers Agora és tu Ah, olha aí Ai, Jesus Como é que eu não caí, pá Isto é assim Bem, anda para aqui Mano O que é? Esperaí Que chance é que estavas a falar? É aquele lá ao fundo Já fomos lá, mano Era o que minhas maçãs douradas Ah, pijá Oh, fogo Vamos já à gruta, mano Então, bora para a gruta A gruta é no gelo Será que nós podemos partir o gelo? Podes, parte o gelo para aí Já acabamos o mapa É que eu estou a ver ali tipo a gruta Será que tem algumas coisas ali, mano? Mas é que por aqui não vai dar Vai ter que ser por ali Esperaí Eu vou tentar fazer zoom coptifine A ver se Eu acho que não tem nada ali, mano Mas temos Por que é que tem umas tochas aí? Isso é que me parece muito estranho Ao menos exploramos um bocadinho o mapa Para vermos o que é que há Tá, vamos Eu vou partir o gelo Já que acabamos o mapa Já depois temos Oh, Jesus Oh, fuck Como é que isto tem água? Também não sei E não se notava Deixa eu ver se isto também tem Espera, tens aí a picareta Este já não tem Tenho Que estranho É porque partiste com a mão, mano Não podes partir com a mão Olha lá aqui, olha aqui Olá Eu estou-te a ver aqui de pé, mano Já lá gasta outra vez Ei, que aí Pois Oh, fuck Oh, fuck Este episódio vai ter boi-editos Bem Vai lá com a picareta, mano Dá-me aí a picareta, se acham? Eu tenho aqui a picareta A picateta A picateta A picateta Graças da mosca, meu O asa daqui Estás-me a ver a partir agora? Já, mas está a sair boa da água, meu Não está nada Aqui eu não vejo água nenhuma Mas houve aqui onde tu partiste com água Então, Palento, faz assim Podes-me dar uma picareta? Toma Olá O que é que eu estou a morrer? Caíste Tu é que caíste Não, tu é que caíste Não, tu é que caíste Não, tu é que caíste Ok, eu é que caí Espera É do Amashi, mano É o Amashi que não me presta para nada, meu Ainda continua aqui, meu Já, 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 já Estou a ver Dá-me aí a picareta Olá Espera aí Deixa eu ver se eu te bater Não, ah Estou a gado Não estou nada Eu vesti, eu bato isto Não faz som Mas eu estou aqui no chão Tu bateste E para mim ainda estás aqui em cima Onde eu estou Oh, fogo Que episódio com tantos chiditos, porra Já estou a ver, já estou a ver Já Já estou a ver bem Anda Não, eu já subi Eu estou aqui ao lado, mano Anda lá Não, não me batas, pá Dá-me a picaneta Espera Toma Pronto Boa, Sam Yeeey Vixe Não tinhas uma de ferro Ai, foi esta que me deixaste Fiquei com o diamante, claro Por amor de Deus Não, é que como eu havia encantado Eu pensava que era outro diamante Ah, água Isto tem água aqui, mano Não dá Deixa eu ter Que filha da mãe, pá Não dá Não dá por aqui Espera aí Sabes como é que isso se faz? Sabes como é que isso se faz? Vais por aí É aqui em baixo, não é? Espera aí, eu digo-te Se minares por aqui assim já dá Por aqui assim eu não vou minar Já é aí mesmo que eu ia minar Que cena tão estranha que há aí Já cá estamos Já estás? Já Mas isto não tem aqui nada Oh, grande gruta, meu Já, mas não tem nada Isto deve ter sido alguma gruta que se criou com o mapa Provavelmente E ele deixou-a assim Iluminou só para tapar Isso não é nada Ganda bug, só por causa disso não gostei do mapa Nem eu, vou Vou dar dislike nos vídeos do mapa Vou dar Opa Bem, vamos lá até a ceninha A ceninha? A ceninha Para completar a cena, vamos então Meter os dois bloquinhos e acabar com o mapa Que já está Ah, filha da Fiquei com dois corações de vida I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night and day I spread my wings and I fly Because I'm rushing in the sky And I drink vodka all day And I like to For your bones, eu rei To end And the street Of the night Vamos ali A tua mãe tem artrite What the fuck? Que é isso, meu? A tua mãe tem artrite 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 tem mais graça Não 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 Ah, vamos E aí, começou a chover de nada Não está aqui a chover Eu tenho optifinings Pois é Tu não tens optifinings, não és fixe Eu também Eu também, peraí, deixa-me tirar Como é que se tirará? Eu me lembro Olá Olá Eu vou me atirar Uiiiiiii Eu vou me atirar atrás de ti Peraí por mim em casa Ajuda-me Oh, morri Não Olá Olá Ora de a respawn e não me deixa Ah, olá Olá Oh, oh, oh O Ante, onde é que está o Ante? Olá Não estou aí, pá Não Oh, que caraças Que lag do caraças da Machi, meu Calma Atenção, pessoal Que desta vez não é lag do server Não é lag da net Ninguém É mesmo a Machi, pessoal A Machi é que está a fazer isto Olá Eu estou até... Não estou aí, pá Para andar no ar, mano A sério Estás tipo a caminhar no ar What the fuck? Está na cena dos pontos de interrogação Ah, olá Ah Olá 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 Para quieto Vá Vamos Podes spawnar os blocos Se faz favor Vou meter aqui só o time 7-0 Que é para ficar bonito E anda lá Spawnei os Os blocos Os volcos Os volcos Vai Estou a voar, Casio Estou a voar Oh, Jesus Onde... 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 Onde estás? O... Ola? Olá Sol E é agora que vai acabar... T-ºt-ºt-ºt-ºt-ºt-ºt-ºt-ºt-ºt-ºt-ºt-ºt... What the fuck? Atá... VIVAAA! Yeah buddy! Da casa casa! Olaa! Não me esqueci que tu tavass' com GameON! Bem pessoal Eu espero que tenham gostado deste episódio Que foi provavelmente dos maiores Se não me engano Daqui desta série E foi mesmo dos maiores Um episódio quase de meia hora Mesmo E já acabamos o mapa E pronto ele decidiu lá Meter-lhe a pila à estrela Claro Eu espero que tenham gostado desta série Pessoal esta série foi muito Muito fixe Só a parte de Pronto Ser muito OP Ser muito complicada Com a parte dos spawners O que é que estás a escrever? Peraí Ser muito complicada com a parte dos spawners Fez com que nós tivéssemos que Que jogarem em Assim todas Pronto Todas assim mais bonito Já sei o que é que vais escrever É que só sabes escrever isso? Nada Eu também só sabes o que é Pronto É isso que tu tens a dizer Para o fim da série? Uhum Só isso? É Só Olha Até fazer um foco assim Mais bonito Olha Já está Esta vai ser Vou tentar ver Se consigo meter Esta 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 Do 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 isso um bocadinho mais em baixo mais 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 aí fogo voltas para cima assim isso olá olá eu espero mesmo que tenham gostado desta série se gostaram não se esqueçam de deixar um like neste vídeo assim eu vou ver mesmo na totalidade quem é que gostou mesmo da série e não se esqueçam de deixar um favorito também se gostaram muito do vídeo e do episódio passem pelo canal do WAND que está ali a deitar blocos de cocó e comentem o que é que vocês acharam desta série pessoal que foi assim mais do que tudo troll porque pronto andámos aqui a trollar com game mods e coisas assim de género porque não conseguíamos matar mobs porque somos muito nubes no pvp porque pronto no pvp no pve também no pve e pronto pessoal o WAND deixa aí a sua mensagem no pvp e não queres dizer mais nadinha ah peraí ah peraí 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 calma 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 na que está ah eu vou experimentar ver aqui uma coisinha peraí pera 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 eu só quero ver aqui se há mais do que um chest aqui em baixo já está já acrescentei já acrescentei já acrescentei logo opa peido na testa vai bem pessoal já chega não vais dizer mais nada né pronto já está bonito ok ah vai lá pera 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 vai lá faz lá olá 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 isso isso olá olá